Fala minha gente, Jade Picon, Laís Eslovênia, todas estão confiantes demais nesse paredão, vamos conferir agora uma conversa top para você ficar aí por dentro de tudo que aconteceu logo depois que Jade Picon colocou Arthur Aguiar no paredão e ela por consequência de ter atendido o Bigfone automaticamente ela também está no paredão, então aumenta o volume para a gente conferir juntos essa conversa, é o seguinte minha gente, lá dentro do quarto Lollipop, melhor na academia minha gente Laís falou o seguinte, primeira felicidade que o Lollipop irá ter com a eliminação de Arthur Aguiar Laís já está dando como certo a eliminação de Arthur, daí Jade Picon falou o seguinte pois é, será a primeira felicidade e olha só, quanta felicidade hein, nós só estamos nos dando mal né agora chegou a nossa vez de botar para doer, Arthur vai sair e a paz voltará a reinar nessa casa Jade Picon e Laís, elas estão confiantes, elas em nenhum momento estão contando com a possibilidade de Jade Picon sair em um confronto direto com Arthur Aguiar é o seguinte minha gente, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva nesse canal e ative o sininho minha gente, olha que possibilidade, se você quer emagrecer de forma fácil, rápido, fazendo exercícios no conforto da sua casa a oportunidade chegou inteiramente grátis, gente olha só aqui ó, minha camisa para quem me segue aqui no canal sabe o quanto que essa camisa aqui em outros vídeos estava arrochada minha gente, eu estou fazendo uma série de exercícios em casa, exercícios simples, muito simples eu vou deixar aqui na tela, para você, quando você ver aparecendo na tela, clica pelo menos assista o exercício para você ver como é fácil e daí você vai ser motivado vai fazer na sua casa também, exercício muito fácil de fazer minha gente, nossa é tão satisfatório você passar na rua se você fizer esses exercícios, são apenas 8 minutos durante 7 dias em 7 dias, em 7 dias eu garanto que você, se você fizer corretamente 8 minutos durante 7 dias depois de 7 dias você vai começar a ouvir as pessoas falando você está diferente, você parece que está mais magro, parece que está mais magra isso é tão satisfatório minha gente, eleva a autoestima eu mesmo já estou começando a ouvir de algumas pessoas isso, estou muito feliz em estar ouvindo isso então, eu vou deixar o vídeo na tela aí, para você assistir, é esse vídeo que está aparecendo clica, assista e se inscreva no canal também que esse vídeo aí irá te direcionar 5, clica vai, 4, clica no vídeo, 3, clica no vídeo, 2, clica no vídeo, 1, clica aí vai, assista vídeo muito top